Galera, uma oferenda... ROCKZENERGY! Galera, rockzenergy.com.br Cupom de lera, 15% de desconto Eu ia falar, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as porcaria dos outros, energético RockZenergy, é isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala Bora Beto, bora, bora Beto, sem chororô, vai, vai, bora, bora Beto, vamos fazer assim, 30 minutos sem chororô Mas tem que parar, hein Então vai, sem reclamar, sem chorar, sem coisa que denigre o time Galera, uma live sem reclamar, bora, valendo, valendo O Fefe só tem aquela frase Pelo menos eu tô com 130 de ping nessa aqui, cês tão culpando 130 também, tô melhorando 145 Boa, então tamo bem Olha o trem, olha o trem Boa Eu roubei um Aonde? Atrás da pedra aí, atrás da pedra aí, atrás da pedra, atrás de vocês, tá sem colete Nossa, tava na trás do dia Ah, what the hell Matei lá Não pula não, espera um pouco Não pula Não pula não, AD não Não pula Ó Não esquece É Como que é mesmo? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Deixa o like E o mais importante Ativa o sino O sino Pequenino Ativa Vem, 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 vem 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 Manda, manda a banana Manda, manda a taquere Vai, vai, vai Boa, Dilo Obrigado por me deixar Tomar a taquere O que que eu fiz agora? Eu dou uma volta pro prédio Caralho, burrice Calma Eu retardado Pô, para de cobrar o Roberto Glava assim Aí, ó Não pode reclamar, hein PQV e um PQV e um Cala a boca Peguei Beto pegou um Estão lá na loja Lá, guys Bora lá Vem, galera Vem, vem Eu tô com o Bunch Vem, vem, vem Cadê? Tá todo mundo aqui? Vamos lá Ô, capeta Ô, desgraça Cala a boca Ô, Dilo Aperta o 4 Não J Pó, Cri Bora lá Ixi, tá longe, tá longe Bora, bora Mas é burro Vai, vai, vai Cala a boca Vem, guys Vocês vão vir ou nem? Aqui Aí, show ali Matou? É, é um vexame isso, cara Não, o cara tava em cima dele, cara Tá zoando, f*** É um vexame, é um vexame Bora, bora, bebê Vou pegar o Gush Eu já tô de Gush, cara Eu não vou ir na caixa Com vocês Aí, os caras matam nós três Nossa, beleza Nossa, que do merda, velho Tirar tudo mesmo? Peraí, peraí Desgraça De pô, do merda Alguma arma, Nilo? Nossa, que nojo do mesmo, velho Vem mesmo Meu Deus Vem mesmo Peraí, Dila Peraí pra frente aqui Você quer ir? Que f*** Peraí, rapaz Perfeito a polícia, moço Pega o carro Tem mais? Não tem? Ok Acabou? Acabou Acabou Na minha frente, na minha frente, na minha frente Na minha frente, que desgraçado Ah, ah Onde que sabe que é onde? Matei, matei, matei Do lado do prédio, do lado do prédio Pegou, pegou o loadout, ele vazou Peguei Vila Vila tá lá sozinho com o Spide de novo, ó Jogando bem Capeta Vila Vai pra ver se você matou oito Galera, aqui Já tô com uma caçada Tira pra cá 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 Ali Tá cego Próximo Tá cego Tomatou Sem bala hein, garoto Mas, eu só dei tanto dano Não tô Derrubando nada, velho E comigo? Eu 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 Onde? Ah, tá bugado o cara, mano. Que filha da p***. Ah, olha isso. Dentro da parede, véi. Que medo. Dois caras dentro da parede, véi. Meu Deus, mano. Nossa, que lixo jogar contra isso, véi. De ver. Não consigo descer, véi. Roberto, vem atirar na parede. AAAAAH! Oi. Você vai comprar caixa? Oh, juntei e comprou a caixa aí, mano. Será que vira ou não? Pega a caixa aí, ó. Quem quer pegar as coisas, pega as drogas. Se quiser bater vant, também é bom. Nossa, eu já peguei o vant. Ai, tua minha mãe tá em baixo. Ah, mano. Tem um subscino com a ruim. Tem mais aqui. Consegue me ressar, Beto? Caiu? Será que caiu? Tá, tá parado ali. Beto. Deu a gente, é... Peraí, peraí, peraí. Matei dois aqui. Não pode chorar, cara. É a lei do jogo. Tem um nerp mirado ali. Relaxa. Ai, ganhou o bloco. Betinho caiu. Ai, gulaga no punho, guys. Ficou esse lag, velho. Cadê ele, ô, Fx? Passou ali na casa. Ó, tem caixa de munição aqui, velho. É o chanelho? Ai. Vai. Deixa o vesgo cair aqui e a gente vai. Ainda vai tomar muito costinho. Nossa, tomei. Vem, vem, vem. Tô safe. Corre, corre, corre. Aqui, ó. Vem. Boa, moleque. Ó. Boa, mano. Tá aqui, já. Boa. Pegaram minha mecha aqui. Sem chute, dealer. Sem chute, sem chute. Boa. Matou tudo? Matei um só. Tem dinheiro no meu corpo, cara. Tem dinheiro no meu corpo. Peraí. Tem pião aqui. Nossa, que merda. Tem, tem, tem. Ih, eu peguei de novo. Já p***. 20 metros aqui, dealer. Aqui, ó. Na casa, será? 27 metros. Deu na... Boa. Ó, pião aqui, na minha frente. Ai, tem dois piões. Um sniper também. Eu tenho por aqui, ó. Onde? Cala a boca mesmo, né? Olha a pedra. Ó, tornei. Pô. Ai, de lazedou. Abra a porta, abre a porta, abre a porta. Abra a porta. Não aguento aí. Só um reset de boa. Boa. Bom gol. Nossa, não acredito que deu certo. Não acredito que deu certo de abrir a porta. Boa, boa. Nossa, essa... Essa MAC-10 explotou aqui. É muito ruim, perda a menina. Ai, tomou f***. É, velho. Ó, ataque de novo. Vou ficar falando de janela, mano. Ficou muito fulgado essa b***. Mano, na verdade, tem que jogar a esquerda aqui, tá? Esquerda, esquerda. Uhum. Esquerda, velho. Ó, já vira o da esquerda, hein? Esquerda, esquerda. Olha lá. Pô, cara! De novo, cara! Ai, tomei. Tô safe, tô safe. Corre aqui, corre aqui. Ele tá miado, ele tá miado. Vai ser troca mesmo, fila da p***. Calma aí. Boa. Vem, Colis. Se tiver, joga aí o FX. Vem. Ó, aqui comigo. Aqui na frente. Tubei. Vou. Ai, ai. Ficou junto com o som. Tunei, tunei, tunei. Complicou agora, hein? Complicou. Dila, me segue. Vamos pro PP. Vai pro PP. Vai pro PP. Vai pro PP. Derrubei. Derrubei um. Tem outro ali. Resta é o que dá. Resta é o que dá, Dila. Resta é o que dá. 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 Não tem colete, velho. Tá lá. Boa. Teste de colete, velho. Nossa, eu peguei uma gemida que eu fiquei excitado aqui agora. Derrubei lá. Trai do caminhão lá. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Resta é o que dá. Fiquem comigo. Ressou, ressou. Levantei pelo posto. Na minha frente, na minha frente. Você mais, velho. Você mais, você mais. Você mais. Você mais. Não respeita a polícia, tá vendo Beto, só calar a boca O Beto calou a boca, se o Beto calar a boca 4.500 de dano, 14 kills, suave, tranquilo, de boa 4.500 de dano, 14 kills, suave, tranquilo, de boa